Veja só, hein? Itabaiana, a dupla foi presa com 51 quilos de maconha e 4 quilos de cocaína pura. É brincadeira? É preso daqui a pouco tá na rua vendendo mais. Mostra a realidade. Olha, bareta, o pessoal do 3º Batalhão da Polícia Militar, coordenada pelo Major Sidney Barbosa, realizava o patrulhamento ostensivo quando um veículo Chevrolet modelo Corsa, ano 2010, licenciado no município de Itabaiana, foi abordado na Avenida Doutor Luiz Margalhões, no bairro Marianga, entrada da cidade serrana do Agreste, resultando na apreensão de grande quantidade de entorpecente e a prisão de dois homens. O motorista e proprietário do automóvel foi identificado como José Carlos Silva, residente no bairro Açude Velho, periferia da cidade de Itabaiana. Ele já possui passagem, quando foi preso no ano de 2016, por envolvimento em associação criminosa, ou seja, formação de quadrilha. O segundo envolvido, na ocorrência, está acedivando Rodrigues da Silva de Oliveira, que reside na capital paulista. Durante os procedimentos de revistas policiais, localizaram duas mochilas contendo 51 kg de maconha, dividida em tabletes, 4 kg de cocaína, além de 49 comprimidos de êxtase. A ação policial ainda culminou com a apreensão de R$ 3.600,00 em espécie, dois aparelhos de telefone celulares e bens pessoais, como roupas e também documentos. A dupla, juntamente com todo o material apreendido, foi conduzida à delegacia. Jurandir Araújo, Palio Tolerância Zero. Está com você, Barreto. Está aí, aí você me pergunta, o cara esteve preso em 2016. Esteve preso em 2016, está aí na rua, praticando outros crimes aí, no tráfico, uma grande quantidade de maconha e de cocaína. Quer dizer, aí você me pergunta, que lei é essa, Barreto? Por que esses homens não estão presos? Já estiveram presos, estão soltos hoje, fazendo a mesma coisa, até pior. Tem leis, rapaz, nós estamos vivendo um país sem leis. As leis que estão mandando nesse país são os bandidos, tanto de um lado quanto do outro. Você sabe qual é o tipo de bandido. Não precisa ter uma pistola na mão, não. Pior do que uma pistola é uma caneta, porra. Pior do que uma pistola são esses bandidos de colarinho branco da caneta. É pior do que uma pistola. Porque a pistola o cara já mata o cara de uma vez ali só. E numa canetada vai morrer muita gente. E o que está acontecendo nesse país? Em todos os dois sentidos. Então vocês me interpretam do jeito que vocês quiserem. Se eu estou falando sério, eu só estou brincando. Eu não sou homem de brincadeira. Esse programa aqui não é um programa de brincadeira, nem com interesse mais tarde político. Não é do meu gênero. Vocês já sabem, eu estou aqui há 15 anos. Se eu quisesse sair alguma vez político, já tinha saído. Saiu outra vez, fiquei suplente. Se fosse na próxima, ganharia o político. Mas o meu interesse não é esse. O meu interesse é trabalhar em prol da sociedade, fazendo o meu trabalho. É isso. Então eu estou vivendo um país que precisamos se organizar. As pessoas precisam se organizarem. As pessoas precisam aprender a votar. Porque nós estamos vivendo uma impunidade total nesse país. Em todos os seus sentidos. A bandidagem está tomando conta desse país? Não tem um jeito. Tem. Não tem um jeito? Tem, Baretta. É só querer. Eu acho que em três, quatro meses se acaba isso. Tudo isso se quiserem. Rapaz.